Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Eu devia ter gravado para ver o tempo dele mesmo, tipo assim. Então se prepara e vem fazendo assim. Você deu o quê? Uns quatro, cinco voltas? Fala lá, não é? Fala todos. Você é louco, estou indo nessa altura, cara. Demando que vem está 110. Não é? Aí o tapa é mais feio. Não é impressão minha, mas aquele saldo não está mandando mais alto. Eu filmei o Kevin pulando, parecia que estava. Mandando mais alto. Viu só? Você consegue. Eu até ia fazer conta, mas não. Vai, Donação. Vai, Donação. É, se conforma que você perdeu o teu lanche. Dá um salve, David. 16 autos, você lembra? Eu não lembro. Donação. Ah, em cima velas ainda. Não, o negócio é hoje, é uma bora. Estou gravando. Donação, você está me devendo um deleque, eu ganhei de você lá embaixo. Ah, está devendo um para mim também. 17, 7, 8. Ganhou um lanche. É, eu vou ter 16, né? Ô, Loni, está abrindo no 19. Agora é 14, né? É, melhor não. Está voltando agora, relaxa. Pode ter erradinho aqui, Kevin. Ali também? Deixa a Donação ali e depois você abre. Não, pode ser 19. Pode vir ao 19. Representa o foguete, viu? Coloca a marcha. Ah, está bom. Coitado, eu vou ter que pagar uns 100. Não, não, eu vou voltar, viu? Fiquei traumatizado depois que você bateu no negócio. Ih, coitado, você não viu nada. Ah, você está achando que eu sou o Kevin com aquela blusinha lá, rapaz? O quê? Com aquela blusinha lá. Eu vou deixar a foto aqui. Eu estou aqui, 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 eu estou aqui. Calma. Você está andando. Meu Deus, avisa. Cuidado. E a Jovem, acabou, né? Acabei. Muita merda, cara. Falar para você, sai na rua, cara. Os outros chegam a parar. Acabou, igual a Jovem. Estava andando, mas eu falo, nossa, peraí, peraí, deixa eu ver. Nossa, o meu sonho é até uma Jovem. Ah, eu pensei que pediu foto com você. Você não fez uma coisa assim para ela. Acho que deixa papo, né? É, né? Pode ser que sim. Cara, que cor que é essa, entendeu? Da R1 com alimentação americana. Olha, Kevin, foi melhor que você, hein, velho? Eu acho que não, porque eu estou fazendo as contas aqui. Kevin vem. Lembra quando o Malanque te chamava de Kevin? Não, saiu o próximo. Estou torcendo para você ganhar um lanche. Estou torcendo para eu ganhar um lanche. Tinha muita coisa, ele bateu meu tempo e eu vou bater também. Bicho, é bravo. 1,16,48. Gostei, agora vai, Kevin. Baixa para 1,10. Mas de onde que o Doração está tirando esse tempo? Acho que ele cortou a pista. Cortou a pista? É, eu pensei que era verdade. Vai, vai, Kevin. Vai, de novo. Não, relaxa. Então vai, vai, vai. Não, 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 não. Não, que agora eu quero. A gente vai vindo para atirar bem, mãe. Aonde? Mas é só dar para mim. Quantos cento sem óculos? Quantos cento sem óculos? É, é, é. Quantos cento sem óculos? Tá bom. Tá bom, venha, mãe. É sério? Vai ter cagando. Não. É que... Tá, vai, 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 vai. Mãe, mãe, mãe. Mãe, mãe, mãe. Mãe, mãe. É melhor ou já é do começo do dia? Nossa, não, melhorou da... O primeiro freio dele aqui, que ele veio com essa moda, ele tava barro, cara Um abraço! Um abraço, gente! 27 É, velho, tá chegando, velho! Berek! É que... É o primeiro tempo, tá foca na alma! Ah, donação! Não, ali andou... Não para uma pista, não para uma pista não! Parece um fôlego! Quanto? 38 Ah tá! Não, não tá embaçada, a câmera Tem que passar a camiseta, passar a camiseta limpa Eu gravei isso Vai, 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 vai! Feliz weit Estou te mostrando uma coisa novinha, eu sou tímido, estou te mostrando duas meninas rapaz, parece um boi, sai de traseiro, sai de anteiro a moto e o boi, o boi e o Enzo, e a vaquinha gravando o boi e o Enzo, a vaquinha gravando o boi e o Enzo, ah vai, cagar coitado, me garanto, baby estou gavrando está vendo, isso que dá, ficar em festa não vou falar as coisas que você faz não senão fica feio para você então se prepara larga a mão tem que falar que você tem que ser famoso olha o olho dele de lente vou filmar o Kevin, o Kevin quer estou bem rapaz, de repente, eu saio da matinha, eu saio da matinha para entrar na minha frente quase saio da pista já, para entrar na mata de novo vamos, Lajota o que é Lajota? o que é Lajota? seu novo apelido o que? ah, mais para frente você vai ficar sabendo você já viu? vai, 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 vai sai daqui que estilo de novo acabou com a maleta ou com o resto que tinha dela depois da embreagem do Kevin difícil para caralho fazer por dentro vai ter que treinar? muito difícil treine para isso? vamos 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 embora vamos embora não vou acampar porque eu não sou ah dá para me espalhar nessa rede que é só para ter esse barro de... você também ele gosta que tem o Dino vindo treino vindo 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 também ah, você quer que eu leve tua moto? quer que eu te leve no colo? vindo ah, dormi moça Enzo Nico rela a mão dentro do capacete eu não eu não um que nojo que nojo juro, está pura ai, credo avô 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 ele fica bravo quando chama ele de... Olha lá, acaba com o pneu?